O 10 você acertou, o 11 você acertou, o 16 você acertou, o 21 você acertou, o 21 você acertou, sério, tá de sacanagem, que mentira, é sério, é sério, não, tá de mentira, o 25 você acertou, tá arriscando isso aqui, não risquei mais não, eu acertei, eu acertei, eu acertei, tem certeza, cavalo, caralho, mentira, cadê ele, ele acertou mesmo, vocês não, eu acertei, O 6, deixa eu ver, 100 milhões bicho aqui, 10, o 10, o 11, o 16, o 21, o 46 e o 50, mas deixa eu ver, deixa eu ver, dá pra ver, peraí, acertou, 10, 11, 16, me zinga, é sério, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, Olha aí, tá certinho, é mentira, ela tá me piscando pra mim, é mentira, irmão, esse é o resultado mesmo ali, de ontem, é, peraí, 10, 11, 16, 21, 46, 50, caralho, esse é o meu bilhete, me dá aí, me dá aí, esse é o meu bilhete, me dá aí, é o meu bilhete, É o meu bilhete, eu tenho um bilhete, eu tenho um bilhete, eu tenho um bilhete, não foi? Foi? Não foi um bilhete junto? Foi sim, eu fiz um bilhete junto com ela pra mim, eu tô aqui, não é isso, eu não fiz um bilhete, você não tá com o bilhete, mas vocês vão ganhar tudo, É, vai dividir, não, vê se, vou ver,